Música Hoje eu vou fazer uma receitinha básica de nhoque de abóbora cabochá Aqui na nossa região ela chama cabochá, em cada região ela tem um nome Música Vocês lembram daquela panela antiga que a vovó ensinou vocês a fazer cuscuz? Eu aproveito ela pra poder fazer, cozinhar verduras ao bafo E agora eu vou colocar aqui as abóboras Música Tem um segredinho pra fazer o nhoque, tem que esperar esfriar Eu comprei essa carne seca aqui, tá até bem gordurosinha Eu vou cozinhar ela pra fazer um tipo molhinho pra gente comer junto com o nosso nhoque Vou colocar só a carne só Pra cozinhar, coloca um pouquinho de água, né? Vou deixar ela fritar um pouco pra que ela tá bem gordurosa Pra diminuir um pouco essa gordura Agora que a minha carne tá fritinha Eu vou colocar mais ou menos aqui, tem um litro de água nela E vou botar ela pra cozinhar Na panela de pressão, mais ou menos uns 20 minutos, tá? As minhas abóboras já foram cozidas ao bafo Olha, o tanto não precisa cozinhar muito, não Se eu colocar faca, já vê que ela tá mais molinha Porque se ela ficar muito mole, fica difícil fazer o nhoque, tá? Música 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 Tchau, tchau. E aí Com o nosso molho prontinho aqui, ó Vamos jogar ele por cima do nhoque Molho de nhoque é preferencial, viu, gente? Quem não gosta de carne de sol pode fazer bechamel Pode fazer carne moída É como você preferir, tá? E agora eu vou experimentar Vou colocar um pouquinho de carne Eu sou suspeita pra falar porque gosto muito de carne de sol e gosto muito de abóbora Mas é um casamento perfeito, viu? Ficou muito gostoso, maravilhoso Música 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 Música